Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Isabela, tenho 23 anos, faço administração e sou estudante de Logosofia. Algumas pessoas talvez já conhecem o que é Logosofia, mas talvez algumas não. Então, para aqueles que não conhecem, vou fazer uma breve apresentação. A Logosofia é uma ciência criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote em 1930. É uma escola onde se aprende a olhar para dentro, se conhecer e melhorando um pouquinho a cada dia e assim viver uma vida como um todo. Bom, o título da nossa atividade é Conhecimentos que Iluminam a Vida. Quais seriam eles? Na Logosofia, nós vivemos o que estudamos, botamos em prática e também estudamos o que vivemos, pois assim a gente aprende com as nossas experiências. Dessa forma, eu vou relatar para vocês algo que eu vivi recentemente, onde eu vivi a experiência e a partir de algo que eu estudei aqui e também pude extrair dela vários ensinamentos para minha vida. Recentemente, eu fui viajar com uma amiga, mas outros amigos, para um show de um artista que eu gosto muito. Estávamos animadas, principalmente eu, pois eu iria no show do meu artista favorito. Mas durante vários momentos nessa viagem, eu percebi que a minha amiga estava um pouco brava, mal-humorada, de cara feia alguns momentos. E até aconteceu de ela não querer passear para alguns lugares comigo. Confesso que o mal-humor dela e a falta de vontade de fazer algumas coisas estavam me deixando um pouco irritada. Ou seja, aquilo que ela estava sentindo, estava passando para mim. Só que antes de querer reagir, eu identifiquei isso. Identifiquei que o pensamento que estava na mente dela estava passando para a minha. Isso já aconteceu com vocês alguma vez? de o pensamento de outra pessoa passar para a sua mente? Por exemplo, quando você está com um ânimo ótimo e alguém chega se queixando de algo, aí logo você percebe que está se queixando também. Difícil às vezes, né? Naquela situação com a minha amiga, tratei de fazer outra coisa e tirar esse pensamento que estava entrando na minha mente. Não reagi. Fiquei tranquila, mas também não demonstrei que ela estava com a razão de estar daquela forma, né? Porque ela não estava. Depois de sair do quarto, quando eu já estava no Uber e indo para o local onde ia almoçar, eu pensei, o que será que teria acontecido se eu reagisse com ela? Será que eu ainda continuaria com razão? Se eu me submetesse à mesma situação que ela estava? Será que isso seria uma ação em prol da nossa amizade ou contra? Bom, eu só sei que eu fiquei, depois disso, muito feliz. Mas não por ver a minha amiga daquela forma, mas por poder controlar os pensamentos que estavam na minha mente. Por poder ter tido controle da situação. O autor da Logosofia, ele ensina o seguinte, que os pensamentos são entidades autônomas que se procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde, em seguida, podem passar para outras mentes, sem a menor dificuldade. A minha amiga não costuma atuar daquela forma, né? Ela atuou assim devido a pensamentos que poderiam ser de cansaço, pois ela estava trabalhando, de frustração, porque ela encontrou algumas pessoas que eu sei que poderiam deixá-la assim. Então, ela estava assim comigo, né? E, principalmente, ela não era assim. Pois são raros os momentos em que eu via ela atuar daquela forma. O que tinha ali era um pensamento ruim, que tomou conta da sua mente devido a algumas situações que ela viveu. E aqueles pensamentos quase passaram para a minha mente, perceberam? Eu vejo que o conhecimento de pensamento é muito importante, porque eu consigo separar a pessoa dele. Por exemplo, eu adoro a minha amiga, e eu tenho motivos para isso, né? Ela é alegre, simpática, dedicada, companheira. Porém, em um único momento em que a irritabilidade atuou nela, todo o conceito que eu formei dela até então é jogado fora? Eu penso que não. Quando o autor fala que são entidades autônomas, ele quer dizer que o pensamento não tem dono. Ou seja, ele não é da pessoa. A minha amiga não é irritada ou impaciente. Até porque ela não costuma ser uma pessoa assim. Ela estava, naquele momento, com o pensamento de irritabilidade na mente dela. Além disso, recordar do sentimento de amizade que eu tenho por a minha amiga me fez também agir dessa forma, né? Não reagir, mas sim agir em prol desse sentimento que eu tenho por ela. Vou dar um exemplo de uma situação que eu vivo agora. Eu me considero uma pessoa impaciente às vezes, confesso, né? Às vezes em trabalho de faculdade, com meu irmão, com os meus amigos. Isso porque em determinados momentos eu possuo o pensamento de impaciência. Porém, em algumas situações eu consigo ser paciente. Então, será que eu posso me considerar impaciente? Uma pessoa impaciente? Eu penso que funciona da mesma forma. Em determinados momentos eu possuo o pensamento da impaciência, da pressa, mas quando isso não atua em mim é porque eu consegui barrar esses pensamentos de entrarem na minha mente. Voltando agora à situação que eu vivi com a minha amiga, ela teve que ficar no hotel, pois tinha algumas coisas do trabalho para resolver e eu fui almoçar com as minhas outras amigas que estavam lá. Mas como eu disse, eu não saí do quarto com raiva. Muito pelo contrário, eu saí com um pensamento de bem. Eu queria fazer algo para amenizar a situação e deixá-la mais feliz, ajudar aqueles pensamentos da mente dela a saírem. Eu e minhas amigas, então, fomos almoçar em uma cafeteria bem famosinha no Rio. E eu pensei na minha amiga naquele momento, que ela iria gostar de estar lá, que iria ser bom ter a presença dela. Aí resolvi levar um doce para ela. Quando eu cheguei no hotel, eu percebi que ela já estava mais leve, então eu entreguei o doce a ela e junto a isso, falei que eu tinha pensado nela, apesar de ela não estar lá fisicamente. Ela abriu um sorriso e me agradeceu. Disse também que conseguiu resolver tudo o que precisava e que estava mais tranquila. depois disso, resolvemos sair só eu e ela para jantar e não deixamos nada do que vivemos naquela manhã impedir que vivêssemos algo bom naquela noite. Essa vivência me comprovou que eu posso ter sim controle de uma situação, que eu posso decidir como eu quero viver em certo momento, ou seja, que eu posso ter controle da minha vida. Se eu tiver principalmente controle sobre a minha mente, porque eu começo a identificar o que se passa na minha mente e na mente dos outros e assim eu posso atuar para modificar totalmente uma situação. Ou posso também estar atenta ao que se passa na minha mente e viver uma experiência da forma como eu quero viver. isso se eu tiver principalmente atenta no que se passa dentro de mim, dos meus pensamentos, das minhas reações e se eu estiver também atenta no que se passa dentro do outro. O conceito de pensamento fez uma grande diferença nessa situação em que eu vivi, como também já fiz em vários outros, inclusive em situações que eu passo comigo mesma. quem é que já não deixou de fazer algo por ter medo? Eu penso que não sou a única. Isso é um pensamento de temor que se instala na nossa mente. Eu vejo que o primeiro passo é identificar esse pensamento em mim, porque às vezes a gente não percebe que tem. e o segundo é pensar em como eu posso tirar ele da minha mente. Seja pensando em outra coisa, mudando de atividade, estudando, enfim. Vou fazer mais uma pergunta. Alguém tem vontade de mudar o mundo? Será que eu consigo mudar o mundo? Talvez eu não consiga alcançar as pessoas do Japão, da Itália, do México, mas eu consigo alcançar as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. E o primeiro passo não é eu sair entregando uma fichinha com todas as coisas que a pessoa precisa melhorar, para que o mundo seja melhor. Não. Mas sim melhorando no que eu já sou. Porque eu não tenho controle sobre a vontade do outro. Eu não posso chegar para o fulano e falar que ele precisa melhorar em tal coisa e ele não querer me ouvir. A gente tem aprendido aqui na logosofia que a transformação do mundo começa a partir de nós, das nossas ações. mudar o mundo parece ser mais fácil, né? Talvez não mais fácil, porque, como vocês puderam ver na minha experiência, exigiu um esforço da minha parte. Mas mudar o mundo se tornou mais alcançável, algo mais palpável. Oi, gente. Meu nome é Bruna, eu tenho 24 anos, faço faculdade de odontologia e também sou estudante de logosofia como a Isabela. Então, essa experiência que ela trouxe agora é muito real, né? Eu percebo isso acontecendo comigo o tempo todo. Sempre uma luta entre os pensamentos, uns que me dizem para fazer uma coisa, outros que dizem para fazer outra. E eu entendo que os pensamentos são a base de tudo e que o conhecimento e o controle desses pensamentos é a chave para que eu possa viver uma vida mais feliz. mas um outro conhecimento que eu aprendi com a logosofia e que eu escolhi para compartilhar hoje, que tem mudado muito a minha vida, é o conceito de adversidade, de esforço, né? E também o de fazer todas as coisas com gosto. Eu tenho aprendido a ver esses conceitos todos de uma outra forma. O que que vem na mente de vocês quando pensam nessa palavra adversidade, esforço? Sejam bem sinceros com vocês mesmos. antes, o que vinha na minha mente era cansaço, procrastinação, dificuldade, sempre algo muito pesado, assim, sempre puxando mais para o negativo. E hoje em dia eu tenho tentado mudar essa visão e pensar em dedicação, em resultados felizes, em superação. E será que faz diferença na vida a forma como eu encaro as adversidades? Que diferença será que faz? eu costumava ter muita tendência a optar pelo caminho mais fácil. Não sei se vocês já se viram assim também. Naquela luta entre os pensamentos que eu falei, né? Sempre tinha alguns que tentavam me convencer que o melhor era não fazer esforço, que ia gastar muito tempo, que tinha um caminho mais fácil, não fazia sentido eu escolher alguma coisa que desse mais trabalho, independente do resultado que viesse. E para a escolha do meu TCC não foi diferente. Eu queria que fosse o mais simples possível, que não me demandasse trabalho. Justamente um trabalho, né? Que não me demandasse trabalho. E naquele primeiro momento, eu tinha a opção de escolher entre dois temas. Uma pesquisa, né? Que seria inédita, que tinha pouquíssima bibliografia sobre, ou uma espécie de pesquisa de satisfação, né? Sobre um programa, um software que a minha orientadora desenvolveu. Qual vocês acham que eu escolhi? Naquele momento, a propensão ao fácil acabou falando mais alto e eu escolhi o tema mais fácil. Só que ele era muito menos interessante, mas era mais fácil. E vocês não têm ideia de como as tardes fazendo aquele trabalho foram longas. Porque por mais que o tema fosse simples, eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar, não tinha nada que me estimulasse a fazer aquilo, né? não tinha relação com a área que eu quero seguir, não tinha resultados práticos e importantes. E o desenvolvimento era extremamente teórico, né? E baseado em questões de computador, enfim, totalmente diferente do que eu conheço, do que eu gosto. Daí eu começava a procurar uma bibliografia e em seguida eu desistia. E daí eu comprovei na marra, na prática, que o que aparentemente é mais simples e mais fácil, não necessariamente vai ser o caminho mais tranquilo e mais feliz. Já aconteceu com vocês alguma coisa parecida também? Eu fiquei pensando naquela expressão de que o barato sai caro. Como será que seria a vida se não tivesse desafio? se tudo fosse muito fácil? Se eu não precisasse fazer esforço? Consegue imaginar? Talvez no primeiro momento fosse bom, principalmente para quem tem uma vida muito agitada com muitos afazeres, né? Mas eu acho que logo ia cansar. E como que eu ia aprender com as situações adversas? Como que eu ia me conhecer, entender as minhas dificuldades, me superar, isso, me trazendo estímulos para ser melhor? O autor da Logosofia tem um ensinamento que diz o seguinte, a luta é lei da vida, devendo ser enfrentada uma a mil vezes, não com insegurança, se não com plena consciência de que é ineludível. E ineludível significa que não se pode esquivar. Então, as lutas são naturais dentro da vida e eu não posso me esquivar delas, não tenho o que eu fazer para que eu não viva as lutas. Eu vou precisar enfrentá-las muitas vezes, de preferência com segurança. Então, desde o primeiro momento de manhã, quando eu preciso me levantar de uma cama quentinha e confortável para fazer as atividades, eu estou vivendo uma luta. E o que mais, quantas mais lutas que a gente vive no dia a dia? A convivência com outras pessoas, as decisões difíceis que a gente precisa fazer, então, voltando lá para a minha história do TCC, surgiu a oportunidade novamente de trocar de tema e fazer aquela pesquisa mais difícil que eu comentei antes. Era dentro da área que eu gosto, eu tinha muito interesse em descobrir o resultado final e tinha uma grande chance de publicação em uma revista relevante, que seria muito bom para o meu currículo também. mas, em contraponto, ela ia ser muito mais trabalhosa, levaria muito mais tempo e eu teria que contatar um professor que era muito mais exigente que a minha orientadora para a gente trabalhar em conjunto. E agora? Que decisão vocês acham que eu fiz? Nesse momento, eu já estava com outro conceito na minha mente, de que a vida é feita de desafios mesmo e que eles vão aparecer independente do caminho que eu escolher. Eu entendo hoje que o que cabe a mim é escolher qual tipo de desafio que eu quero viver e daí, depois, escolher como que eu quero vivê-los. Então, aquele tema mais fácil, ele tinha dificuldade de ser menos interessante. Esse era o desafio. E o tema mais complexo, ele tinha a questão de demandar muito mais esforço. Então, qual desses esforços que eu quero ter? Que dificuldade que eu quero viver? E de que forma? Quero viver me queixando ou quero viver estimulada, feliz, querendo cumprir com aquilo que eu preciso fazer? E aí, dessa vez, eu me enfrentei com coragem e decidi aceitar o desafio desse tema novo. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Não vou dizer que está sendo fácil, que já está com o trabalho pronto, porque não estou. Mas, com certeza, está sendo muito mais feliz. E por que será? parece natural que uma coisa mais difícil seja mais leve? Como fazer isso? Será que eu posso fazer essa mudança também em outras situações? Viver o mais difícil de uma forma melhor do que o mais fácil? Alguém já viveu algo assim? Eu vou compartilhar outros trechos da Logosofia. Quando as lutas que a vida lhe oferecer forem duras, suavizas. Não aumente sua dureza, tornando-se pessimista ou deixando que sua fortaleza decaia. Faça da luta, em todo momento, um ensinamento. Torne doce seu sabor quando essa luta lhe for amarga. Faz sentido para vocês isso? E será que é fácil fazer da luta um ensinamento? O que será que ele quer dizer com fazer da luta um ensinamento? Da luta, da adversidade, da dificuldade, enfim. Será que é possível fazer isso? Como que eu faço isso? Eu percebo que definitivamente não é fácil fazer da luta um ensinamento. Mas que é possível sim. E como que eu faço isso então, né? será que esses conhecimentos que a gente trouxe hoje fazem com que as lutas sejam mais felizes? Então, o conhecimento dos pensamentos, primeiro, que foi o que a Isabela trouxe, né? Que é o que possibilita que eu controle esses pensamentos e me afaste, então, dos pensamentos de pessimismo, dos pensamentos que não me ajudam a ir para frente, a melhorar. E o outro conceito foi o que eu trouxe, que é o que a luta é a lei da vida. E aí, ter isso claro faz com que eu compreenda que é natural ter lutas na vida. E daí, eu posso me colocar numa posição ativa de alguém que enfrenta e não de alguém que se queixa e fica reclamando que está lutando, que está muito difícil, que não consegue sair do lugar. Que outros conhecimentos me ajudam a ser mais feliz? São tantos, né? E ao mesmo tempo que esses conhecimentos colaboram comigo, é justamente essa busca por saber e as descobertas que eu faço que me impulsionam a querer sempre saber mais. Então, é um sistema que vai se retroalimentando sozinho. E o autor da logosofia ensina que o saber é a razão da existência do homem na Terra, a primeira e a última de suas tarefas. Quem quiser ter contato com outros desses tantos conhecimentos que iluminam a vida, a logosofia oferece um curso de informação de uma hora semanal no dia e horário que cada um preferir. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais aprofundadamente essa ciência. O link de inscrição está na descrição do vídeo e aí vão entrar em contato com vocês de acordo com a localidade que moram, a sede mais próxima, né? Outros links também estão presentes na descrição. O Instagram é da Fundação Logosof, que é o site especialmente. E lá tem bastante conteúdo muito interessante. Tem todos os livros para download gratuito, tem alguns vídeos, artigos. Então fiquem bem à vontade e lá vocês vão conhecer bastante sobre a logosofia também. Muito obrigada pela atenção de todos. Esperamos que essa atividade tenha colaborado para que cada um possa olhar um pouquinho mais para a própria vida e começar a perceber os movimentos internos que acontecem dentro de cada um. Até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.